Eu sei que lá estás, se eu mergulhar, no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do Teu olhar. Tu és o Deus que me soltar, Tu és o Deus que me vê, não tenho todas as respostas, mais de uma coisa eu sei. Por toda minha vida adorarei, adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz e quem Te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sei, adorar é o que sei. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força, minha força vem do Senhor. Nada pode calar. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz e quem Te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sei, adorar é o que sei. A voz de quem Te adora, Senhor. Só os adoradores levanta a mão comigo assim. Você é um adorador de verdade. Não tem inferno, não tem demônio que para a Tua adoração. Amém. Amém.